Competências organizacionais e individuais Competência, segundo Hemel e Prahala, é a capacidade de combinar, misturar e integrar recursos em produtos e serviços. As competências organizacionais são aquelas necessárias para o pleno funcionamento do negócio. Os autores também propuseram o conceito de Core Competence, ou competências essenciais, para designar aquelas que são responsáveis pelo diferencial competitivo da organização no mercado. Elas são definidas a partir de três critérios. Oferecer benefícios aos consumidores, ser difícil de imitar e dar acesso a diferentes mercados. Para manterem seu posicionamento no mercado e ampliarem sua percepção de valor pelos clientes, as empresas necessitam ter clareza das competências que já possuem e, principalmente, das que deveriam desenvolver para manterem-se competitivas. Além disso, as competências da organização são colocadas em prática diariamente a partir do trabalho desempenhado por cada colaborador. Por isso, as competências organizacionais devem ser desdobradas para cada profissional em competências individuais. Segundo Tomás Duran, uma competência é composta por um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, conhecido como chá. Conhecimento é saber o que fazer e saber o porquê fazer. Habilidade é o saber como fazer e atitude é querer fazer. As competências individuais devem estar alinhadas tanto às competências organizacionais quanto às competências técnicas necessárias para atuar com excelência em cada área específica. Ao realizar o mapeamento das competências, deve-se definir, além dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para cada função, o nível requerido. É importante destacar que deve ser considerado sempre o ideal para cada função e não o perfil das pessoas que ocupam atualmente os cargos. Se foram encontradas lacunas entre o nível atual e o desejado, é só elaborar um plano de desenvolvimento para supri-las.